Música Ao acordar e após os cumprimentos de costume aos membros da família, Mariamabá já pode ir cuidar dos seus afazeres, lavar a sua roupa, lavar a louça ou então valer o quintal da casa. As suas atividades diárias fazem parte da educação das meninas na comunidade rural de Mampatim, a 86 quilômetros de Kolda, uma cidade do Senegal situada na outra casa mansa, ao sul do país. Kolda é o centro da região e do departamento com o mesmo nome. Assim como todas as meninas, Mariamabá participa nos trabalhos domésticos ao lado das mulheres da casa, especialmente da sua mãe que está em sinal esta manhã a cozinhar o fute, prato tradicional desta tia folha do Senegal. Aqui como em muitos lugares em África, minha menina deve saber fazer os trabalhos domésticos. Eu ensino a Mariamabá os trabalhos domésticos para que ela possa fazer o mesmo que eu quando se casar, cuidando do seu marido e dos seus filhos. É por isso que eu lhe ensino tudo isso, para que ela possa cuidar bem da sua casa quando se casar. Uma mulher deve ir à escola, mas também saber cuidar da sua família enquanto mulher e mãe. Isso também é importante. Atrás desta aparência frágil e tímida está, no entanto, uma verdadeira líder. Com apenas 11 anos, Mariamabá é uma das figuras da luta contra o casamento precoce, a gravidez precoce, a mutilação genital feminina e outras violências baseadas no género. Um conjunto de desafios que afetam a Mampatim e geralmente as regiões do sul do Senegal. Segundo um estudo da Demografia e de Saúde em 2017, no país, 16% dos adolescentes de 15 a 19 anos já começaram sua vida reprodutiva. Nas regiões de Kolda e de Tambacunda, também no sul do Senegal, a taxa alcança 30%. Essas duas regiões registram as mais elevadas taxas de meninas com menos de 14 anos, vítimas da mutilação genital feminina com 44% em Tambacunda e 35% em Kolda. Graças ao seu compromisso contra o casamento precoce, a gravidez indesejada e a extisão, Mariamar cançou a 6 de abril de 2019 na direção do Clube das Meninas Líderes de Mampatim. Nós, as meninas, lutamos para acabar com as práticas antigas como a gravidez precoce, o casamento precoce, jurando aos nossos pais que não engravidaremos até a idade do casamento ou até encontrarmos um marido. Em contrapartida, os nossos pais prometeram-nos não nos darem casamento até uma idade razoável, permitindo-nos estudo. A iniciativa dos clubes de meninas foi desenvolvida em 2014 pelo Centro de Conselho de Docentes da região de Tambacunda, com apoio do NFPA, Fundo das Nações Unidas para a População e para responder aos compromissos tomados durante a Conferência Internacional pela População e o Desenvolvimento, que teve lugar no Cairo em 1994. A iniciativa entra no quadro de implementação dos três resultados transformadores do NFPA que visam zero necessidade em matéria de planejamento familiar, zero morte materna evitável e zero violência baseada no gênero e práticas prejudiciais até 2030. O objetivo é lutar contra a gravidez precoce e o casamento de crianças e reforçar a liderança dos adolescentes e das meninas. O Centro de Conselho de Adolescentes de Kolda apropriou-se rapidamente da iniciativa do Clube das Meninas Líderes. Ainda mais, ele desenvolveu à volta dos clubes um conceito inovador, o New Deal ou o Pacto Comunitário. Trata-se de um pacto entre os clubes das meninas líderes, os pais e as madrinhas dos bairros, que ainda são chamados de Bajunogos, para alcançar o objetivo de zero gravidez no ser dos clubes das meninas líderes. O New Deal baseia-se em três pilares. Primeiro, o compromisso dos pais em não dar as filhas em casamento antes dos 18 anos. Depois, o compromisso das meninas em não engravidar antes do casamento. E, finalmente, o reforço da liderança das meninas na prevenção e na garantia das necessidades das adolescentes e jovens. A avaliação desta iniciativa mostrou mudanças positivas em termos de adoção de comportamentos favoráveis, prevenção e tratamento de casos de violência baseado no gênero, promoção e utilização dos serviços de saúde sexual e reprodutiva pelas adolescentes e jovens, urgência de uma liderança feminina a nível comunitário. A visita ao domicílio é uma das atividades pilares do clube. Uma oportunidade para as meninas sensibilizarem os pais sobre assuntos tão delicados, como a mutilação genital feminina, a gravidez precoce ou, como esta tarde, o casamento precoce. Nós nos alegramos com estes clubes. Aliás, é um orgulho para nós ver as meninas falarem bem aos seus pais. Nós queremos realmente que as nossas filhas tenham sucesso. Por exemplo, você faz este trabalho de jornalista porque estudou. Portanto, é um orgulho para nós ver as nossas filhas a ter sucesso. Mas não é fácil ver a sua filha obtendo notas de 3 sobre 20, 2 sobre 20. É difícil. Os materiais custam caro. Como veem, as condições de vida aqui não são fáceis. É por isso que exortamos as nossas filhas a estudarem. Mas também nós compreendemos que dar as nossas filhas em casamento cedo conste um perigo. É por isso que ouvimos a mensagem e começamos a acabar com as práticas antigas. Enquanto mãe de família, nós apreciamos muito a existência desses clubes de jovens meninas líderes. A minha filha veio ver-me para dizer que as outras meninas estavam em reunião e que também gostaria de participar em todas as reuniões e as atividades que elas realizam. Desde esse dia, informou-se para saber o papel desses clubes. Ela viu que era importante e que as meninas estavam a cuidar de si mesmas, mas também dos outros. Hoje é um orgulho para nós vê-las a andar pelas ruas e casas a sensibilizar as pessoas. Na sexta classe este ano, Mariana faz as suas visitas de sensibilização todos os domingos, há vários meses. Hoje ela é um orgulho para os seus pais. Desde que ela aderiu ao clube, sempre que há uma reunião, como é o caso todos os domingos, Mariana pede-me a autorização para ir a mesma. Eu lhe a dou e quando a reunião terminar, ela vem à casa para me ajudar nos afazeres domésticos. Em seguida ela estuda e depois se vai deitar. Frequentemente, ela pede-me para regular o despertador bem cedo para que possa estudar e ajudar-me nos trabalhos domésticos antes de ir à escola. Eu acho que há muitos benefícios na integração da minha filha no clube das meninas líderes. Além disso, devido à sua idade, eu não sabia que Mariana pudesse ter a inteligência e a liderança para dirigir meninas mais velhas do que ela. Isso já é uma vitória. Eu penso que isso é uma grande iniciativa e uma causa nobre que as protege. Trata-se de uma vitória para todos os membros do clube e para os outros. Pois antes tínhamos medo que fossem desviadas e por isso ajudávamos em casamento. Mas graças a esta iniciativa, elas mesmas lutam para a obstinência até ao casamento. Isto é algo muito bom e deixa-me muito feliz. A tia de Mariana está também comprometida no New Deal. A Ejalo é uma madrinha do bairro. Enquanto promotora comunitária, ela encarrega-se do diálogo sobre a saúde sexual e reprodutiva dos jovens nas praças públicas. Ela apresenta emissões sobre a mutilação gental feminina, o casamento e a gravidez precoce, nomeadamente. Hoje, é numa sala pouco iluminada que ela grava a sua emissão. O motivo disto é uma corte de luz, mas a causa de a ser defendida vale muitos sacrifícios. Apresento emissões na rádio, emissões que falam do bom relacionamento da vizinhança e hoje, tudo o que as meninas fazem está relacionado com a boa vizinhança. Elas moram em bairros em que muitas delas são vítimas da violência feita contra as mulheres, enquanto outras são vítimas dos próprios pais e das próprias mães. É por isso que o que fazem entra no quadro do que nós, as madrinhas dos bairros, fazemos. É por isso que, ao vermos a sua determinação, as atividades que estão a fazer, nós temos que lhes agradecer e não parar de agradecer-lhes. Hoje, eu posso dizer que tomaram o nosso lugar enquanto mães. Podemos ficar tranquilas porque estão a fazer um trabalho importante nos bairros e, sobretudo, nesta zona rural. Porque antes havia uma incompreensão da parte dos pais, mas hoje começamos a compreender a realidade das coisas. Graças ao New Deal, as meninas podem ficar na escola e também ter sucesso ali. E neste domínio é a cidade de Dabo, situada a 50 quilômetros de Kolda, que ocupa a primeira posição. De fato, todos os membros do clube passaram de classe e as oito meninas que estavam a tirar a sua licença do fim de estudos médios, conseguiram um certificado no fim do ensino médio. O clube das meninas líderes de Dabo também destacou-se pelas campanhas como Desde que implementamos o clube de Dabo, temos feito atividades de sensibilização a nível da nossa localidade. Falamos com os nossos pais e as nossas mães e, sobretudo, com as mulheres que fazem a extisão, sobre as consequências disso, como, por exemplo, as meninas extisadas vão viver com as sequelas desse ato. Depois que as nossas mães compreenderam isso, elas mudaram a sua mentalidade e, aliás, são elas mesmas que nos chamam agora dizendo Minha filha, o que estão a fazer é muito bom. Eu felicito-vos por isso. Aliás, com a campanha na Tuxpá Maçã, ou não toca na minha irmã em português, elas felicitaram-nos e disseram que estávamos a fazer algo bom. Além disso, os membros do clube sensibilizaram as pessoas, avisando-as que serão denunciadas e punidas pela lei se praticarem mutilação genital feminina, o que desencoraja a prática. Desde a criação do clube das meninas em Dabo, observamos uma grande mudança, pois, com o apoio do NFPA e em colaboração com a CCA de Kolda, registra-se uma clara redução no que diz respeito à extisão na nossa localidade, pois as mulheres que praticavam esses atos vieram hoje se denunciarem, dizendo que já abandonaram essas práticas, pois antes não sabiam as suas consequências. Hoje eu felicito o clube das meninas. Eu lhes tiro o chapéu, porque elas fizeram atividades de sensibilização, permitindo à população compreender este flagelo que está a destruir a nossa sociedade. É um caminho difícil que tomamos, para irmos a Sibiricanto, uma aldeia situada a 37 quilômetros de Kolda. Após oito quilômetros de estrada, nós viemos às primeiras casas da aldeia. Estamos exatamente a cinco quilômetros da fronteira com a Guiné-Bissau. Nós viemos para assistir à criação de um clube de meninas líderes na zona rural. Toda a aldeia deu o seu apoio para o evento. Após os cumprimentos de costume, o imame da aldeia formula orações para o sucesso do clube. A criação de clubes faz-se mediante regras. Entre essas regras, a participação comunitária é muito importante. Para criar um clube, é preciso de uma visita de prospeção para explicar aos pais e as meninas a importância do clube e o que é esperado delas, as regras e as proibições. Após isso, deixamos que a comunidade escolhe as meninas que preenchem esses critérios. É a comunidade que escolhe as meninas. É a comunidade que ajuda as meninas a instalarem o seu escritório. Em cada clube pré-instalada, há uma pessoa de referência que permita ao clube ter uma ação comunitária. Porque a referência é uma pessoa responsável na comunidade. É uma pessoa que tem alguma importância e uma certa credibilidade a nível da comunidade. Pois conhece muitas coisas mais, ligadas, por exemplo, à saúde reprodutiva, mas também ela faz mediação. A referência que enquadra as jovens meninas da comunidade é a mãe das meninas no lugar das suas mães. A primeira etapa da instalação de um clube das meninas-líderes começa por visitas a domicílio, em grupos pequenos para recolher informações dos parentes. Nesta ficha, contará informações como a data, o nome, a idade dos pais, o seu conhecimento sobre assuntos como a mutilação de ação feminina, o casamento precoce, bem como as suas expectativas em relação à adesão das suas filhas ao clube. Depois, na Praça da Aldeia, passa-se a etapa de restituição e das conversas entre os pais e os filhos, para promover a comunicação, quebrar os tabus e destacar as expectativas de todos em relação ao clube. A instalação se faz pelos pais e pela comunidade. E nós apenas colocamos os dispositivos. Mas o trabalho comunitário vai continuar. É a comunidade que administra, organiza o clube e é também a comunidade que escolhe os membros e dá continuidade à obra. O nosso trabalho é apenas formar e a formação é feita a nível da comunidade. Não os levamos a Kolda, a Chiesse e nem a Dakar. Fazemos isso localmente, dando uma formação de três dias sobre a saúde da reprodução, o desenvolvimento da criança, a nutrição, o gênero, o asso sobre a liderança e as questões ligadas à violência sexual. E os pais estão presentes, orientam as suas filhas e participam na formação porque existe o que chamamos de realidades culturais e não podemos decidir acabar com essas realidades culturais pois não queremos causar uma ruptura entre as meninas. O que desejamos é que as duas gerações possam comunicar. É por isso que o clube é deixado ao cuidado da comunidade e é a comunidade que faz tudo. Nós só vimos aqui para dar explicações e participar na instalação do clube. Os clubes das meninas líderes são constituídos de meninas instruídas ou não. Para não deixar ninguém de lado, o NFPA, o Centro Conselho de Adolescentes de Kolda, com o apoio do Canadá através do projeto de melhoria da saúde e do bem-estar das mulheres e das adolescentes do sul do Senegal garantem formações a todos os membros dos clubes. Capacitamos as que vão à escola na liderança, na comunicação e nos seus estudos para lhes permitirem ser líderes nas suas escolas e ser bons exemplos, afim que não sejam criticadas. As que não estão na escola tentamos juntamente com os seus pais inscrevê-las em centros de formação. O NFPA paga a inscrição, os materiais escolares, o transporte dessas meninas, pois uma menina que não foi à escola é muito vulnerável. Ao ajudá-la a aprender uma profissão, ela vai estar congestindo do seu potencial e ser autônoma. É a Diana Bambaló, 16 anos, que foi escolhida como presidente do Clube das Meninas Líderes de Sibiricanto. Daqui a um ano, ela deixará o cargo para uma outra que será escolhida entre as meninas e as adolescentes de 10 a 24 anos. Saímos de Sibiricanto para irmos ao Boutique de Droal de Kolda, a loja de direito em português, uma estrutura da Associação de Juristas Senegaleses que acompanha garantitamente meninas e mulheres vítimas da violência baseada no género. Com o Centro da Conselho para os Adolescentes, nós temos uma parceria de assistência jurídica e judiciária, visto que o Centro CCA informa-nos sobre casamentos que foram concluídos. O nosso trabalho é chamar os pais e relembrá-los as medidas jurídicas de proteção que as convenções internacionais, subregionais e internas, as leis nacionais, desenvolveram em relação ao casamento das crianças. Nós acompanhamos também os clubes das meninas e os pais educadores, pois é importante que os homens estejam envolvidos na luta dos jovens. É por isso que acompanhamos os clubes das meninas para que possam fazer as suas próprias lutas, conhecer os seus direitos e trabalhar para a efetividade do seu direito a fim de rejeitarem esses casamentos. Nós relembramos as medidas jurídicas e também, quando é necessário, vemos o juiz ou o procurador, que são os mestres dos processos, para que a ação pública seja iniciada. Josiana Biai, de 22 anos de idade, trabalha há um mês nos Coríos de Kolda. Durante um ano e meio, o seu trabalho vai consistir em pagar bolsas de segurança familiar. É a Câmara de Kolda que lhe encontrou o trabalho para incentivar a iniciativa dos clubes das meninas líderes. Desde que aderí ao clube, eu comecei a viajar, a falar de modo que me escutem e a proteger as minhas irmãs. É por isso que o senhor presidente da Câmara de Kolda teve confiança nos clubes das meninas e escolheu-me para trabalhar nesta função. E desde que tive o trabalho aqui em Kolda, comecei a ser autónoma e logo gostaria de ajudar os meus pais, nomeadamente a minha mãe, que está cansada, ajudá-la e encorajá-la a ter mais confiança em mim, sobretudo, participar na construção da nossa casa, pois quero dar a minha contribuição nisso. Nós, a nível da Câmara de Kolda, consideramos os clubes das meninas como parceiras e nesta parceria eu confesso a vocês que todos saem a ganhar, pois a Câmara as ajuda, mas do mesmo modo elas ajudam a Câmara através do que estão a fazer no terreno em termos de sensibilização e de promoção de comportamentos virtuosos. Portanto, estamos satisfeitos com essas meninas e não podemos deixar de agradecer ao coordenador do Centro do Conselho de Adolescentes que as acompanha a nível técnica, as organiza e as orienta. Eu acho que é importante fazer isso. Nesse respeito, o nosso amigo e irmão é também um conselheiro do Presidente da Câmara sobre as questões da juventude, tendo ele mesmo saído desse setor e também é patrão nessa área a nível da Kolda. Graças ao NFPA, um outro membro dos clubes das meninas líderes, Gunduba, de 18 anos, beneficiou-se de uma formação de 3 anos de mecânica automóvel no CRFP, Centro Regional de Formação Profissional de Kolda. As suas aulas estão apenas de manhã. Ela consegue recursos para viver graças a reparações que faz nas estradas ou na garagem um trabalho em tempo parcial. A minha mãe só teve filhas, ela só pode contar conosco, ela trabalha num restaurante e desde então eu comecei a trabalhar como mecânica e não invejo ninguém porque tenho o meu vencimento como todo o mundo. Este é o meu trabalho, eu não peço esmola. A minha mãe está orgulhosa da mim hoje. Inicialmente, as pessoas não viam isso com bons olhos. As pessoas diziam que era um trabalho parecido ao banditismo. Eu comecei na garagem do meu tio e o senhor Si do centro do conselho adolescente deu-me uma formação. Desde então tudo está a correr bem. Ainda no domínio do empadramento das meninas fomos a Amdalai Diega situada a 25 km de Kolda. A presidente do clube das meninas líderes da aldeia apresentou-nos o campo de feijão do clube. A terra foi-lhes concedida pelo seu pai, chefe da aldeia. O apoio comunitário permite a coesão social e uma apropriação do clube a nível comunitário. Com 27 membros o clube é apoiado também através de dons de fertilizantes pelo projeto PINC da cooperação canadiana. Dividimos a colheita em três partes. Vendemos a primeira parte e colocamos o dinheiro na nossa caixa. A segunda parte é destinada aos postos de saúde da nossa aldeia para lutar contra a desnutrição. E a última parte é destinada à compra de sementes para semearmos no próximo ano. Esta atividade é muito benéfica pois a nossa caixa sempre tem dinheiro e dinheiro que vai aumentando sempre. O dinheiro da caixa serve para ajudar uma de nós que está com uma urgência e que os seus pais não podem resolver esse problema por causa da pobreza. Há casos de meninas de meninas órfãos e utilizamos o dinheiro da caixa para ajudá-las ou compramos materiais escoliares para partilharmos e cada membro do clube beneficia-se com isso. Recentemente a ministra da Juventude foi ao Centro do Conselho de Adolescentes de Kolda para apoiar a iniciativa dos clubes das meninas líderes. A ministra da Mulher e a representante do NFPA no Senegal também efetuaram uma visita de terreno neste sentido. O clube das meninas é uma iniciativa realmente muito inovadora e original pois promoveu um conceito que chamamos de New Deal e que permitiu aproximar a comunidade das meninas e concluir um pacto social para que as meninas permaneçam na escola o tempo que for preciso enquanto evitam ficar grávidas o que constitui uma fobia dos pais na maioria das vezes e graças a essa iniciativa do clube das meninas conseguimos progressivamente em colaboração evidentemente com o Ministério da Juventude e o Ministério da Mulher e o Ministério da Saúde. Trata-se de uma iniciativa multissetorial para diminuir a gravidez das crianças e a gravidez das meninas e fazer com que elas fiquem o mais tempo possível na escola e tenham bons resultados ali pois este ano tivemos 100% de sucesso na área técnica isso permite também as meninas frequentarem sempre os centros de forma a terem as informações e os serviços necessários pois como se sabe na idade delas as necessidades são de múltiplas formas ao todo 80 clubes de meninas líderes foram instalados na região de Kolda incluindo as regiões de Tambacunda Mbur Velingar Seijuzinginjor e Baquel há 247 clubes no Senegal que cobram o total de 8.125 meninas signatárias do New Deal nenhum caso de gravidez foi registrado entre os membros dos clubes das meninas líderes do New Deal